Olá a todos, este é o jipe do meu pai que estou a restaurar com muito carinho. Este veículo tem uma história rica. Foi o carro dos sonhos do meu pai que muito lutou para o ter. Foi o único carro que o meu pai teve. Este jipe foi responsável por levar o meu pai à caça com os amigos e família, sinto que este jipe para o meu pai foi como uma bengala para a vida dele. Quando meu pai faleceu há três anos, disse a mim mesmo que iria preservar o jipe para manter a recordação e a memória do meu pai sempre viva. No ano passado, decidi começar a investir o pouco dinheiro que tinha de parte no jipe manter o jipe em bom estado. Atualmente, o jipe tem 190 mil quilómetros e 35 anos de idade. Recentemente, fui surpreendido com a proposta de aumento do IUC no OE24. Um salto de 480%. Apesar do aumento anual estar limitado a 25 euros, a tentativa de implementar tal aumento é perturbadora, mas o crime está feito. Só para avisar que nunca votei neste senhor para estar à frente de Portugal. Este jipe, que só sai da garagem uma vez a cada 15 dias para ir à minha aldeia onde nasci, percorre 206 quilómetros a cada 15 dias. Moro na zona de Lisboa, não uso jipe no dia-a-dia, opto sempre pelos transportes públicos. Agora, eu pergunto, o meu jipe é mais poluente do que um carro moderno? Ou mais poluente, mesmo que o veículo seja elétrico? Também questiono se é melhor para o ambiente trocar de carro a cada 4 anos, ou preservarmos os carros e darmos-lhes um uso apropriado. Não é apenas a minha opinião, mas existem vários estudos que indicam que a produção de carros novos tem um impacto muito grande no meio ambiente. A fabricação de um veículo novo, incluindo carros elétricos, implica em emissões substanciais de gases de efeito estufa e consumo de recursos naturais. Por exemplo, a produção de baterias para carros elétricos requer minerais como lítio, cobalto e níquel, cuja extração tem consequências ambientais e sociais mais significativas do que as emissões de um jipe. Além disso, a energia necessária para a produção e reciclagem de veículos novos, bem como as emissões associadas ao seu transporte desde a fábrica até ao consumidor, contribuem para a sua pegada ecológica. Por isso, manter e utilizar veículos antigos de forma responsável é uma solução mais sustentável. Reduzir, reutilizar e reciclar são princípios que aprendemos na escola. Manter e cuidar de veículos antigos alinha-se a estes princípios. Vamos juntos propor uma abordagem mais sensata e justa para a tributação veicular. Proponho uma estrutura de UG baseada na distância percorrida, não em cálculos teóricos de emissões. Isso reflete o uso real do veículo, promovendo a justiça fiscal e incentivando a conservação e uso moderado dos veículos. Não é preciso inventar a pólvora, estes sistemas de taxas existem já em países europeus. Convido a todos para nos juntarmos para parar com este saco monumental que nos estão a fazer. Obrigado por assistir e compartilhe.